Música O que ela, pregá-se e dera Deixou-me tirou-mo-cata 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 Tatiya var Tatiya var Sabuna dar Yeşuvih sandi de Tatiya var Iyeliyave nilav ili Iyeliyave nilav ili Yehova aduke Almış bastola Iyeliyave nilav ili Eyeliyave nilav ili O que é isso? Não khiava, praga-se darar Jesus vir Kolkata Tarkiava, se luta darar Jesus vir Xã de Dile Não khiava, praga-se darar Jesus vir Kolkata Tarkiava, se luta darar Jesus vir Xã de Dile E Deiwa Mientum, E Deiwa Mientum Nambune Deiwa Mello E Deiwa Mientum, E Deiwa Mientum Nambune Deiwa Mello E Deiwa Mientum Nambune Deiwa Mello E Deiwa Mientum Nambune Deiwa Mello Dóquia-bã, traga-xidará, eixo e tiro-mucatã. Dóquia-bã, na bunda-nará, eixo e sãn-nibir. Dóquia-bã, externa! Dóquia-bã, traga-xidará, eixo e tiro-mucatã. Dóquia-bã, na bunda-nará, eixo e sãn-nibir. Dóquia-bã, traga-xidará, eixo e sãn-nibir.